Ele é um equipamento que tem uma tela de 5 polegadas, é uma tela Guri LaGlairs, bastante resistente. Uma das grandes diferenças dos coletores de dados em relação ao celular é a sua robustez. Esse equipamento é testado em ambientes bastante hostis, inclusive eles fazem uma série de quedas no concreto para ver a qual distância e em que momento ele é capaz de suportar esses intempéries que acontecem realmente no nosso dia a dia. Uma outra característica bem interessante é que a tela dele tem a capacidade de operar tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos à luz do sol, de modo que não reflita a luz do sol e não ofusque a visão do operador. Como é um equipamento construído para operar na rua, no campo, nos portos, em diversos locais à luz do sol, você pode operar ele tranquilamente. Ele é um equipamento que tem um touch bem agradável, ele é bem leve, o sistema dele é bem fluido, então é um equipamento realmente excelente. Ele vem equipado com Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC e 4G, então é um equipamento feito realmente para você não parar em momento nenhum. Esse equipamento tem uma câmera de alta resolução, uma câmera de 13 megapixels, uma qualidade de imagem bastante interessante. Ou seja, além de você poder usar o coletor de dados, que é o leitor, você também pode usar a câmera para fazer o registro de algum evento ou de alguma situação aí no campo. Esse equipamento também tem uma qualidade de voz excepcional, então você consegue ouvir a pessoa com a qual você está conversando pelo telefone de um modo muito nítido, porque como ele vem equipado com o Mobility DNA, ele tem alguns componentes que são considerados premium e esses trazem experiência muito mais agradável ao usuário. O TC26 está substituindo o TC25, então ele tem características superiores ao seu antecessor para poder acompanhar a evolução da tecnologia desse tipo de equipamento. Esse display é multi-touch, então você pode fazer o toque com vários dedos e ampliar ou diminuir o tamanho de uma imagem ou de uma foto e ele deve atender normalmente a sua necessidade. Ele tem uma resolução bem legal, uma resolução de 1280x720 pixels, uma resolução bastante agradável. Ele pode ser operado com o dedo ou com uma caneta específica ou até mesmo com luva. O display é capacitivo, mesmo a tecnologia usada nos celulares atualmente. Como eu falei anteriormente, ele é resistente à água e à poeira. Ele é um equipamento que tem vedação IP67. Para quem não sabe como faz o cálculo da vedação, entra lá no nosso blog, a gente inclusive tem um vídeo falando como que você faz para poder identificar a vedação ideal para o seu equipamento. Ou qual equipamento ou qual vedação você deve comprar. O TC26 vem com uma CPU Qualcomm Snapdragon, SD660, octa-core de 1.8 GHz. Ele vem com até 64 GB de flash e 4 GB de RAM. O TC26 vem equipado com o Android 10 e com suporte às próximas versões. Uma vantagem também é que esse fabricante, no caso a Zebra, ela dispõe de um pacote de segurança adicional. Mesmo quando as versões do Android param de ser fabricadas ou o equipamento não suporta mais atualizações, o fabricante ele assume isso. Você paga um valor lá simbólico mensal ou anual e você tem essa possibilidade de atualizar os packs de segurança do seu equipamento. O scanner do TC8000, ele é capaz de fazer leituras de código 1D e códigos 2D. Para quem não sabe o que são códigos 1D e 2D, código 2D são aqueles códigos quadrados, que são chamados de QR Code ou Data Matrix. E os códigos 1D são aqueles que você geralmente encontra nos produtos de supermercado com aquelas barrinhas. A bateria do TC26, ela é removível, tá? Algumas versões dos equipamentos anteriores, a bateria ela não era removível e aí você tinha que usar algum tipo de acessório para poder usar uma bateria externa e manter a vida útil do equipamento por mais tempo. Manter o ciclo de bateria mais ativo. Que é meio chato de tirar do pé. Aí pronto. Essa é a bateria. Uma bateria bastante fina e bem legal que você pode usar. Tchau. 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 Tchau.